A Grand Prix TV Eu trabalho lá e estamos ficando por lá parece Não tem chance de voltar no Brasil Esporadicamente com viagem para concurso, para fazer clínica Para dar atendimento aos nossos clientes que compram o cavalo da gente Mas hoje em dia a casa para mim é lá Cat, você fica na luta lá trabalhando também? Ficamos, ficamos acompanhando a equipe toda Os cavalos, cavalos de concurso, cavalos novos, tudo A Cat também é uma Amazona Paulista Eu quero saber que altura você está pulando lá na Europa Ah, estamos com um cavalo de provas de grande prêmio, duas estrelas Não, a Cat agora é o cavaleiro número dois da equipe Está junto com a gente, está com um cavalo novo agora Fazendo os grandes prêmios duas estrelas Tem um cavalo de velocidade muito bom Sendo conhecida lá com bastante resultado Está no caminho certo, está no caminho bom O que um cavaleiro brasileiro precisa para fazer sucesso na Europa? Qual o conselho que você pode dar para um jovem que sonha como isso? Tem que ter vontade, ter muito amor naquilo que faz Dar tempo ao tempo, bons pensamentos e paciência Que você gostando a coisa acontece Então deixa uma mensagem aqui para a gente Pessoal do Epismo Brasileiro, é isso aí Incentivando a gente cada vez mais, vamos seguindo E agora é Copa do Mundo e Olimpíada aqui, né? Aqui no Rio de Janeiro, né? Se Deus quiser com a sua presença Vamos fazer de tudo para estarmos aqui tudo junto Obrigado